Fala galera, beleza? Vamos gravar um vlog aqui com mais um vídeo pra vocês Galera, eu não sei se tá dando pra ouvir bem O que eu toquei pra minha câmera de ação, né? Eu gravo o motovlog E tá com a queixa, prorrogada Acabamos de bater 5 inscritos, galera Eu tô muito feliz Quero pedir obrigado a todo mundo aí que tá chegando no canal Que é antigão Muito obrigado a todo mundo Fulado de tarda É verdade, mano Obrigado, galera, do coração Obrigado aí a todo mundo mesmo que chegou junto aqui no canal, galera Fui grande A gente queria bater a meta de 5 mil inscritos até 10 anos Até o final do ano agora a gente conseguiu Espero que ano que vem A gente consiga bater de 30 a 50 mil inscritos A gente tem que sonhar alto, beleza? Muito obrigado mesmo Todo mundo, do coração É nóis, galera Tamo junto, viu? Obrigado mesmo, do coração Tamo junto Tchau 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 Tchau